Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça cortar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça cortar O trabalho é um dever Todos os tempos Pois anda, me desculpe Mas no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça cortar